Olá galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou começando mais um vídeo Hoje eu estou numa quadra que faz muito tempo que eu trago vídeo pra vocês nesse canal O último vídeo que eu fiz aqui, que eu me lembro, foi naquela quadra ali Que eu fiz três defesas fantásticas seguidas, viralizou muito, inclusive Vou estar deixando o link pra vocês lá assistir esse vídeo que eu postei no Instagram Um monte de Instagram me repostou, Instagram gigante, nossa, foi incrível Mas hoje, vamos ver se eu consigo fazer a mesma partida que eu fiz, uma partida muito boa Vou estar colocando a câmera lá pra gravar, já está aí Deixa o like, já comenta, se inscreve e segue nas redes sociais, comenta que é muito importante Compartilha com seus amigos, é nóis, vamos pro vídeo de hoje Bora, vamos que vamos, hoje eu vou usar a Quagual Keeper Que garante o trechamento aqui na descrição Boa, vamos! E a gente tá jogando com essa bola U Sport aqui, sensacional, cara, eu nunca tinha visto ela pessoalmente, muito bonita e ela tem um bom grip, é uma boa textura pro grip da luva, né? Nossa, que bacana, gostei Boa! 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 E aí Soca! Boa! Ai nossa, você morre! Vamos! Boa! Boa! Zumba! Uh! Vai de gol! Caralho! Pegou, pegou, pegou! Pegou, pegou! Boa! eis 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 Bom galera, final de jogo aqui Estou extremamente cansado, hoje eu vim jogar com o Cômodo na virilha Valeu, obrigadão Obrigado, eu vou tomar uma boca com você Valeu, obrigadão Cata muito, cata muito Pegou pra caralho, estamos juntos Cata muito, é isso Bom galera, hoje foi um dia legal Peguei bastante, mas infelizmente Teve um lance, esse último lance agora Acabei entregando com o Cômodo na virilha Fazer um passe e ela super falhou E aí, espero que você tenha gostado, já deixa aquele like E se inscreve, até o próximo vídeo, até chegar